Fala galera, beleza? Meu nome é Marcos Eliel, tenho 30 anos e já fui jogador de base de algumas equipes aqui do nosso estado de São Paulo tendo a possibilidade de treinar junto com craques como Robinho e Diego Hoje trabalho no Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, na cidade de Taubaté onde conheci um grande amigo Claudio Antunes, que foi quem me apresentou o curso Investimento Esportivo Quando ele me mostrou os vídeos de divulgação do curso do Juliano Fontes, confesso que aqueles valores me deixaram empolgado Confiei no Claudio, que já é um trader experiente no mercado de Bolsa de Valores, adquiri o curso Com pouco tempo me dedicando, estudando, pude identificar a possibilidade gigantesca que esse curso pode nos trazer de repente uma independência financeira E o melhor de tudo é que, pô, depende só dos nossos esforços e dedicação E o fato de podermos ganhar dinheiro com a nossa maior paixão que é o futebol não tem preço Adquiri o curso, tô aplicando, tô estudando, ganhando uns, perdendo outros, mas crescendo E tenho certeza que se aplicarmos a metodologia e técnica que o Juliano nos dá a oportunidade de aprendermos com esse curso Podemos de repente aí, um futuro mais próximo aí, podermos ter um rendimento mensal igual ao dele Obrigado mais uma vez Juliano aí por dividir o seu conhecimento com a gente E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, adquiri o curso, gostei muito, tô estudando, tô crescendo E espero que vocês tenham gostado Valeu galera, bom trader pra todos aí, investimento Um bom dia aí, valeu!